Um homem de 40 anos foi encontrado morto no Conjunto Habitacional Terra Nova em Conselheiro Paulino na noite desta quarta-feira. Segundo informações do corpo de bombeiros, a vítima apresentava marcas de facadas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade e o caso foi registrado na 151 ADP.